Fala galera do nosso canal, está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Alan J.S. L. Cacheta, eu sou o Alan J.S. e o que nós veremos, dando continuidade aos tutoriais acerca do simulado nacional de registro de candidatura 2024, veremos no presente tutorial, tá? Como anexar as atas do CAND no PJE. Sério ela que faz isso? Faz, a integração de sistemas está muito boa e nós veremos quando mandar do CAND para o PJE. É muito bacana isso aí, então é muito simples, muito fácil, basta apenas clicar num respectivo link, tá bom? E o caminho aqui no nosso CAND é bem simples, tá? Partido, é o menuzinho que tem lá, partido, federação, coligação, para ter todas essas questões, e tem ata de convenção partidária, né? Mas lá está escrito ata de convenção, que é o caminho para nós acharmos. Aí nós vamos consultar e tem as colunas das ações que nós podemos visualizar as atas, né? Olha uma por uma e também tem um clipezinho que é a função anexar a ata ao PJE. Vamos dar uma olhada no CAND? Tá, então tem o CAND aqui, nós já selecionamos o nosso pleito, beleza? Então já vemos lá abaixo do sistema lá, o partidos, federações, coligações, beleza? Então temos todos aqui. Aqui nós poderíamos fazer a seleção ou consultar todos, vou consultar todos que é o melhor. Então temos aqui as atas criadas, tá? É uma versão simulada, temos as atas transmitidas no dia 10 mesmo, tá? E as outras no dia 11. Clico aqui para visualizar. Esse PSD é a ata, né? Que tem lado de cargo, né? De prefeito e vice-prefeito, beleza? A ata em si, lista de candidatos e lista de presença. Beleza? Informações, vamos voltar. Vamos ver a segunda aqui, tá? Do MDB, que também fez a questão de estar coligado lá, né? E tá aqui, ó, os dois cargos também em respectiva disputa, beleza? Podemos dar uma olhada aqui, por exemplo, no PL, tá? Que ele tem, nós jogamos ele em dissidências partidárias, tá? Então ele tem uma de prefeito lá coligada e depois tem uma que ele tá isolado também e tem a do cargo proporcional, que é de vereadores, beleza? Olha lá, o cargo de vereador partido isolado daí, beleza? Então tem aqui a visualização delas. E para nós anexarmos lá no PJE, basta clicar nesse clipe, ó, anexar ata de convenção partidária PJE. Olha lá, ata de convenção anexada com sucesso. Fizemos uma, tá? Fizemos, vou constar aqui, ó, vou clicar na segunda só para sair mensagem que já estava atualizada, ó. Então a segunda é enviada, aí eu faço lá que a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e a oitava, entendeu? Então, bem simples e fácil, tá? De como anexar é uma função de integração muito, mas muito, muito boa mesmo, tá? Muito fácil, é que daí nós já fizemos de todas. E o ato seguinte, Elan, agora vamos visualizar as atas nos autos no PJE, tá? Aí lá no PJE, nós vamos verificar a juntada da mesma, né, de cada ata, né, de cada DRAP, tá? Onde é que elas juntam, Elan? No DRAP, DRAP, que é o processo principal para, né, os partidos políticos, né, que fazem, né, os pedidos coletivos deles, seja coletivo, pedido coletivo para eleição majoritária, cargo de prefeito e vice-prefeito, seja para pedido coletivo de eleição proporcional, cargo de vereador. E a gente visualiza isso no menu de autos digitais, que é onde a gente folha, né, como se folhasse o processo. Então, eu tô aqui, como é um modo simulado, tá, para todo mundo, eu tô selecionando a zona 117, você também o faça para o seu respectivo à zona eleitoral. Temos aqui, ó, vou ver, aqui é analisar a petição fusa e elaborar documentos. Aqui tem o primeiro DRAP, que eu coloquei ali na função de elaborar documento, vou clicar aqui no íconezinho do menu de autos digitais e verei aqui as atas, né, de todos os partidos que nós já juntamos, tá? Todas aquelas foram criadas, juntamos para esse DRAP, né, um DRAP aqui de coligação para cargo, né, de prefeito e vice-prefeito, beleza? Uma coligação aqui para eleição majoritária, tá bom? Então, temos as atas aqui. Vamos dar uma olhada aqui também, então, aquele ali é o 6, tá bom? Ah lá, o processo 0, 6, 0, 0, 0, 6, beleza? Vamos ver novos processos, temos o 7, que é um outro DRAP, então, vamos lá no menu de autos digitais para assim o visualizar também. É uma outra coligação para eleição majoritária, né, que só tem coligação para eleição majoritária, para cargos de prefeito e vice-prefeito, beleza? Tá vendo ali, tem eles, né, e os respectivos partidos, tá bom? Temos aqui as atas. Então, vamos ver mais um outro aqui, um DRAP, ó, esse é o de número 12, tá? Esse é uma de uma eleição, né, um DRAP ali, municipal. Ele, como esse é um partido que tá envolvido em dissidência, por isso que tem mais de uma ata, né? Ah, não, não, desculpa, esse aqui é o DRAP isolado dele para o cargo de prefeito, beleza? Então, tem ali, só que daí, como ele estava em dissidência, ele caiu também a ata do cargo da eleição majoritária. O correto era só cair aqui para, né, para a eleição, como é que fala aqui, para... Caiu da proporcionária para cair só da majoritária, desculpa, tá? Por isso, mas é porque ele tá envolvido em dissidência. Foi por isso que caiu as outras duas atas. E você faça também a OLI, né, para todos os partidos que você simulou aí, né? Seja para pedidos, né, de eleição majoritária, seja para pedidos de eleição proporcional, beleza? Assim que nós visualizamos as respectivas atas partidárias. Você vê que a integração é muito boa e é instantâneo, tá? Em poucos segundos já está lá, beleza? Lembrando que você tá no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Alan Jefferson Helio Cacheta e eu sou o Alan Jefferson, estamos sempre prontos para ajudar. Um grande abraço, fiquem todos com o nosso bom Deus.